Vamos abrir de novo o canal da Itatiaia, porque a Itatiaia mandou a Curitiba o Henrique André para premiar o melhor técnico do ano. Ele não pôde vir até o Salão Nobre da Itatiaia. A Itatiaia foi até ele. Fala Henrique André! Fala João! E o principal técnico de 2021 não poderia ficar de fora dessa festa, dessa cerimônia de entrega do Troféu Guará BMG 2021. E eu estou ao lado dele aqui, Cuca, que está recebendo a Itatiaia na sua casa aqui em Curitiba. E Cuca, primeiramente, obrigado por nos receber aqui e parabéns por tudo que você fez em mais uma passagem pelo Atlético e também por receber esse Troféu Guará, que daqui a pouco vai estar nas suas mãos aqui. Opa! Eu que agradeço. Obrigado, André, em nome de toda a Itatiaia e de toda a imprensa mineira, o público mineiro, os torcedores, Atlético, Galo, Cruzeiro, lógico que em especial ao Atleticano. Nós tivemos um ano maravilhoso, três conquistas e aquela Libertadores fantástica, melhor tudo da Libertadores, melhor ataque, melhor defesa, melhor campanha e ficamos na semifinal, naqueles dois jogos com o Palmeiras em dois empates, pelo critério. Mas, enfim, como a gente sempre fala, tudo que Deus faz é bom, deu para a gente cuidar bem do brasileiro, cuidar bem da Copa do Brasil e unificar esses dois títulos aí junto do Campeonato Mineiro também. Ô, Cuca, e para o João Vitor não brigar comigo, o troféu está ali, você pega ele, por favor. Já entreguei, viu, João? Agora o Cuca está aqui com o Guará. Não é o primeiro, não, viu? Está colecionando, hein? O torcedor quer saber, Cuca, vai parar por aí ou vai querer voltar um dia para ganhar mais um, mais dois, mais três Guará também? Ah, eu nem sei se é ganhar ou Guará, mas estar aí disputando, tá, junto com o povo mineiro aí, que é praticamente onde eu fui mais feliz, né, como profissional fora de campo, foi em Minas Gerais. Quer dizer, eu tive títulos no Rio com o Flamengo, São Paulo com o Palmeiras, mas aí eu fui campeão com o Cruzeiro também, Campeonato Mineiro, mas no Atlético foram seis títulos, né, e todos eles muito importantes, títulos grandes em três mineiros, um brasileiro, uma Copa do Brasil e aquela Libertadores 2013. Então é um lugar que eu me sinto como se eu estivesse em casa. Tá aí, João, ó, o homem, tá aqui com o troféu em mãos, missão cumprida, e agora eu volto com o mando aí pra você em BH. Um abraço. Muito obrigado ao Cuca, duas façanhas, recebeu o Guará, que merece muito fazer o Henrique André fazer barba, tá vendo? Tá elegante, tá bonito o Henrique André, foi a casa do Cuca em Curitiba pra entregar o prêmio.